O projeto de pesquisa é titulado como Arquivos de Gestão de Documentos e Acesso à Informação, subsídios para a transparência administrativa no âmbito da governança pública municipal no Brasil. O recorte que a gente fez sobre esse projeto de pesquisa tem como título o Governança Pública, Transparência Administrativa e Responsabilidade de Prestação de Contas, Contability, e a sua articulação com os arquivos, gestão de documentos e acesso à informação no âmbito dos municípios capitais dos estados do Brasil. Como introdução, a gente vê a revisão bibliográfica desses conceitos, que eu já citei, analisando como os autores definem eles e como os municípios fazem a definição deles dentro das suas esferas políticas, através de leis, atos normativos, publicações dos arquivos, câmaras municipais, todo o âmbito legislativo da esfera municipal, buscando as definições para trazer uma visão sobre esses conceitos. Isso se realizou através de coleta de dados em sites dos arquivos, tentando buscar portais que possibilitassem a coleta de dados, de documentos ou teses e artigos que utilizassem esses temas e seus conceitos, suas definições, para basear a pesquisa. O objetivo geral é sistematizar esses conceitos, fundamentando eles teoricamente, com base nesses autores, e dando metodologia e legabilidade para como vamos entender eles e a aplicação deles dentro das esferas municipais do Brasil. Os objetivos mais específicos, além propriamente da materialização, da articulação, a visibilidade da materialização e da articulação no campo prático, a gente pretende, através disso, fundamentar as funções dos arquivos públicos municipais e a gestão de documentos e acesso à informação que é realizada dentro deles. A metodologia configura-se como uma pesquisa de naturalidade qualitativa, de tipo descritivo exploratório, levantamento de bibliografia e documental, buscando definir esses conceitos através de autores nas principais plataformas. A gente utilizou, esse não é uma pesquisa de primeiro, a gente já está nessa, eu e o professor já desde 2020 nessa pesquisa. No primeiro, na primeira abordagem que nós fizemos, nós fizemos uma coleta dentro dos arquivos e das legislações executivas da esfera municipal, a coleta e, como resultado, naquela época, na jornada passada, a gente percebeu que a visibilidade desses conceitos eram muito pequenas. Então, nessa segunda etapa, que assim pode-se dizer, a gente buscou encontrar melhor dentro do campo mais universitário, através dos CAPs, de vários outros portais que permitissem a publicação de artigos e teses e dissertações, como que a academia estava definindo esses conceitos, essas teorias, através de que autores eles estavam utilizando e tudo mais. Resultados preliminares, verifica-se que nas esferas municipais possuem os instrumentos de gestão de documentos, esses resultados preliminares dessa tabela 1, eu procurei compilar os temas e os conceitos, as definições e os conceitos aplicados. Governança pública, a definição que melhor se enquadrou foi o debate político-desenvolvimentista, o qual o tema era usado para refletir-se as políticas de desenvolvimento que orienta e determina o suposto sobre os elementos estruturais. O que seria isso? A governança pública é como a esfera municipal realiza e governa publicamente a gestão sobre a política do cotidiano. Transparência administrativa é exercício da transparência propriamente dita. é como o Estado deixa claras suas atitudes e suas ações para o cidadão. Em questão de competência, disponibilidade, prestação, rapidez, correção, disposição das informações, são ações e decisões dos governantes que incidem nas condições da sociedade, no exercício da cidadania e em forma sobre a gestão pública que abre o link para a governança pública, como eles realizam a governança pública e isso coincide e reflete no grau de democracia dessas gestões. A prestação de contas nada mais é definida como um processo em qual o responsável por essa esfera realiza as obrigações dele de comprovar as ações, os órgãos, como ele utiliza e emprega os bens do Estado para a população, valores, é um processo de prestação de contas, competências essenciais que permitem entes responsáveis pelos controles externos e internos, acompanhem, fiscalizem e refiem os aspectos orçamentários e financeiros, no caso aqui a gente está analisando a esfera municipal. A contabilidade é um termo que não se refere apenas ao processo contábil de prestação de contas, mas também ao processo político e democrático do exercício da autoridade para o cidadão, se é importante dizer. Ou seja, discussão normativa de conceito deve dar conta de dois problemas fundamentais. Um, fortalecimento de uma das substâncias da democracia, sendo a contabilidade compreendida como um principal normativo. Ele é um meio normativo da prestação de contas, a operação do conceito, no pleno das instituições políticas e das práticas dos cidadãos. A gestão de documentos, a gente estuda muito dentro da universidade, principalmente na arquivologia, o pleno exercício da gestão de documentos, que estabelece medidas e rotinas que visam racionalizar a criação, manutenção e uso e avaliação frequente dos documentos. Arquivísticos, modificando a tradição arquivística voltada exclusivamente para servir a pesquisa histórica, iniciando o processo de aproximação com a administração. Além do acesso à informação, que é um meio legítimo da democracia, dos cidadãos, que eles mantêm a ordem democrática, o acesso à informação. O cidadão precisa sempre acessar a informação que está sob controle do poder, sendo todos fiscalizados pelo povo, que é onde emana a força do Estado existente. Contudo, para isso, se faz necessário o conhecimento, por parte destes, dos fatos, atos ou omissões acontecidas no âmbito estadual, já que só assim era possível a formatação de opinião para poder distinguir e julgar as políticas públicas adotadas. Concluindo um pouco mais sobre esses levantamentos que a gente teve, a gente pode dizer que no século passado, nas últimas duas décadas, a produção de dissertações, de tese, a produção acadêmica sobre esses termos, ela teve um boom muito grande. É um marco temporal que, comparado com a realidade nas esferas municipais, percebe-se uma deficiência de serviço de responsabilidade administrativa pública. A interação entre os cidadãos e o poder legislativo é frágil. É muito visível, quando você acessa esses tipos de portais, uma falta de clareza e de acessibilidade para o acesso da informação. O acesso à informação constitui-se como o importante e principal direito do cidadão para a visibilidade e controle da participação social na governança pública, principalmente no campo da governança pública municipal, que é uma esfera mais próxima do cidadão. Esses impactos influenciam diariamente na vida dos cidadãos, sem o devido acesso à informação que muitas vezes se encontra indisponível de ser acessada ou com muitos gaps, demora, as informações não estão completas, não estão disponibilizadas, não clique, muitas vezes você tem que fazer uma solicitação sobre acesso a essa informação. Nesse sentido, assim, deve dar acesso à informação que muitas vezes se encontra impossibilitada para suprir os direitos e as demandas individuais e coletivas pela falta de normatização e regulação da gestão de documentos. O que eu quero dizer com isso? Não haver uma gestão normativa, normatizada em todos os estados, uma questão igualitária, você percebe muito, por exemplo, você percebe muito bem, no sudeste e no sul, uma estrutura de gestão de documentos, de arquivos, de websites, de disponibilidade muito maior que, por exemplo, estados do norte e nordeste do Brasil. Isso demonstra uma falta de uniformalidade no Brasil nesse aspecto. Não é possível saber de forma transparente como o poder público tem realizado a sua administração. Conclui-se, então, que para o poder público realizar todas as boas práticas de governança pública, sendo essa a plenitude da legalidade e da legitimação dos atos governamentais, há necessidade que os governantes se utilizem de duas ferramentas fundamentais, que funcionam como fundamento e embasam a governança pública, que são a prestação de contas e a transparência administrativa. Sem elas, se elas não são bem realizadas, não bem disponibilizadas, não existe em sua plenitude a democracia e, principalmente, o acesso à informação. Sendo eles devidamente executados e divulgados, e em constante participação com o cotidiano da população, estabelecendo, assim, a boa prática da governança pública. Portanto, a prestação de contas e a transparência administrativa, elas são amarradas à governança pública. Sem elas, a governança pública não se faz presente na vida da população. A gestão de documentos em si tem um papel fundamental para apoiar a transparência e a prestação de contas, além do acesso à informação. Sem ela, você não organiza, você não compila os dados, você não expõe para a população, você não deixa acessível nem transparente que se dá a prestação de contas das informações e das ações e omissões do poder público. É a partir da prestação de contas que os agentes públicos exercem as posições de suas ações, também das suas omissões, suprindo, assim, a necessidade da população de acessar e exercer o controle social, que é algo natural, dos atos públicos. Inclui-se os estudos de prestação de contas e a transparência administrativa, o termo da contabilidade. Ao pé da letra, ele pode ser traduzido como um controle social, uma fiscalização e, principalmente, uma responsabilização de atos públicos, cujo alcance pleno será possível, aliando um conjunto de mecanismos que exerçam, e nos gestores públicos, o dever de prestar contas, além da responsabilidade de responsabilizá-los pelo desfecho de suas ações. A articulação dos conceitos, a gente conclui, que a articulação dos conceitos apresenta embasamento legal e fundamentação teórica o suficiente para que a escala municipal desenvolva uma boa administração. O que eu quero dizer com isso? Que existe no campo acadêmico, existem publicações, existem teses, dissertações, que fundamentam e deixam, teoricamente, bem explícito a definição desses conceitos. Portanto, o agente público não pode se negar a realizá-los bem por não saber deles, ou da existência deles, ou da definição deles. Nota-se ainda se visível a desigualdade presente no campo empírico da pesquisa pela falta de regulamentação sobre os arquivos públicos e, principalmente, sobre a gestão de documentos. É aquela questão que eu falei, não haver uma uniformalidade. Mas que a teoria e os conceitos sejam bem definidos, não se pode aferir uma articulação entre eles no campo de boas práticas da administração pública com os arquivos. A administração pública da esfera municipal brasileira, ela não conversa 100% nos arquivos, com os arquivos. É possível verificar uma dissonância entre a teoria e as boas práticas da governança no âmbito da administração pública nas prefeituras das capitais dos estados no Brasil. Então, somente este disto A faz com que os arquivos públicos municipais das capitais dos estados, em parte, não consigam subsidiar a governança de qualidade, tornando a transparência, muitas vezes, opaca ou até mesmo ausente contra a responsabilidade da prestação de contas. E aqui a gente encerra essa apresentação. Agradeço à universidade, ao professor pelas orientações. Aqui a gente disponibilizou as referências que a gente utilizou para a coleta de dados, para as definições. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto